Oi gente, eu sou o Ioton Neto, coordenador de jornalismo aqui da Rádio Clube de Lages e hoje eu venho dar uma dica para você aprender a identificar uma fake news. Começa que se é fake news, não é notícia, não existe notícia. Sabe aquelas informações bombásticas que normalmente chamam a atenção e que você recebe nos grupos de família desses aplicativos de mensagem? Pois é, normalmente essas notícias que tanto chamam a atenção, elas são falsas. Antes de compartilhar, busque a fonte, busque saber se é verdade e mesmo que tenha link, desconfie. Essa e outras dicas de como identificar uma fake news você encontra no site da Acaerte. Não pague o pato, confie em quem apura o fato. Acaerte, rádio e TV, veículos essenciais.